Vai, coordenete, coordenete Hop, jump, cut, ei Hop, coordenete Cut, babuxa Hop, babuxa Hop Vou aguentar aqui, destaca até agora, ok? Hop Babuxa Satu Vai 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 Boa, mano Três Dois mais Vai 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 Não jump Larga Uma Vai Good Joco Ok, one Interestate o montinho Não se reda Não nível cut, ok? Ok, dois Vai Cut, cut Três Vai Uuuu! Ok! 4! Vai! 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 Oh! Baguixo! 1! Vai! 1! 1! 1! 1! 1! Pegar ele com ele aqui! Vai! 1! Vai! 1! Vai! Oh! Very good! Vai! 2! 1! 1! 1! Hop! Hei! Yeah! Vai! Ok! No problem! Touch the ball! 2! 3! 1! 1! 1! Yes! Good! 1! 1! 1! Ok! 2! 2! Vai! Oh! 2! 1! 2! 2! 2! Ok! Go! Go! Ok! Muito bom! Boa, boa, boa! Vamos lá! Ok! Agora! Ok! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos lá! Vamos lá! Go! Boa! 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 Sorry, sorry! Boa! 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 Boa, boa! Boa! Ok, bagunço, bro. Oi. Two, bagunço, bro. Bagunço. Vamos. Ok, good shape. Ok, parou. One. Two. Three. Last. Last ball. Vamos. Oh, bagunço, bro. Oh, go. Last ball. Oh, bagunço, bro. Last ball, jo, jo, jo. Vai, 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 vai. Vamos, Aline. Halt, halt, zero. Easy, zero. Halt, 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 halt. Vamos ali! Vamos ali! Ai, caralho! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Jovem, pô! Ok, bagulho! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Ok, naquilo! Vamos! Vamos! Ok, boa coisa! É! Vamos! 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 Isso, mano! Vamos ali! Vamos! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Ai, mano! Um! Um, dois, três, vem! Bagulho, mano! Vamos ali! Ele está com ele! Ele está com ele! Tranquilo! Ele está com ele! Ele está com ele! Ele está com ele! Um! Muito bom, mano! Um! 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 Estão! Um! 2, vamos! 3, vamos! Ok, mais um! Ok 1, sim 1, muito bom, vem! 2, vem! 3, mais um! Muito bom! Ok Ok Posso ser, bro Sim! Bagus, bro! Vamos! 2, very good! Vamos! Uh! Vamos! Let's go! Let's go! Let's go! Ok Ok Ok, Dito 1, bagus! Oh, bagus! Vamos! 3, very good! Let's go! 1, 2, 1, 2, 1 Ok, bro! Perfect! Finish! 2, 2, 3 2, 2, 3